Olá, bom dia! Graças e paz do nosso Senhor Jesus a você que está participando, está conosco em mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos, estamos como tema tratando do cristianismo pioneiro e a gente tem transitado ao longo desse livro, contemplando as obras de Deus, as obras de Cristo Jesus através daqueles que eram seus apóstolos e o resultado desse trabalho na propagação do Evangelho. Então hoje a gente vai tratar da lição de número 4, fatos marcantes do seu início, início do Evangelho, os fatos marcantes que aconteceram quando se iniciou o Evangelho e hoje então vamos tratar sobre, falar sobre as perseguições. Tá bom? Antes disso eu quero orar, quero pedir ao nosso Deus que nos oriente, que nos abençoe, que nos conduza. Vamos orar? Fecha os seus olhos aí, vamos falar com Deus? Deus amado, Deus querido, obrigado por mais essa manhã que você deu pra nós. Obrigado porque cada dia a gente pode perceber o Teu mover, o Teu cuidado, a Tua bondade sobre as nossas vidas. Senhor, obrigado porque o Senhor preservou esse material de Atos dos Apóstolos para que hoje a gente pudesse contemplar a beleza do Evangelho sendo propagado e contemplar também, Deus, a vida de fé desses que abriram mão de muitas coisas, que viveram muitas situações, mas que não abriram mão, em hipótese alguma, e pregaram o Teu Evangelho. Nos ajude, Deus, a aprender da Tua Palavra e nos ajude a aplicar a Tua Palavra. Assim nós choramos, pra glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. O texto áureo dessa lição é Atos capítulo 5, versículo 29. Quando Pedro, então, é interpelado para que ele pare de falar do Evangelho, ele, então, vai dizer o seguinte, Atos 5, 29. É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Só título de introdução, para que a gente faça uma reflexão. Boa parte da propagação do Evangelho, em Atos, se deu através da perseguição que o povo sofria. Quando o povo era pressionado, sufocado, quando os cristãos eram levados ao extremo, quando os cristãos chegavam ao ponto de ter que sair de suas casas, ir para outros lugares, para outras cidades, para outros povos, para outros países, quando isso acontecia, qualquer outro povo passaria por isso vivendo em esconderijos, ficando em silêncio, ficando calado, para que a sua posição não fosse detectada. Não é isso que acontece com os cristãos. O Atos dos Apóstolos mostra para nós, claramente, que toda vez que os cristãos eram pressionados e que havia neles um processo de perseguição, toda vez que isso acontecia, eles, então, aproveitavam esse momento de fuga para apresentar o Evangelho. Os momentos que a igreja mais cresceu, os momentos que houve o maior crescimento da igreja nesse período, foi exatamente nos períodos em que as perseguições foram detectadas. O texto de Atos deixa claro que a igreja de Cristo crescia, e crescia exponencialmente. Eram números assustadores. Eram números grandiosos. E isso acontecia por quê? Porque enquanto eles iam fugindo da perseguição, eles fugiam das perseguições. Eles não ficavam. Eles fugiam. Mas enquanto eles fugiam das perseguições, enquanto estavam indo, eles estavam, então, aonde chegassem apresentando o Evangelho. Isso faz todo sentido quando a gente ouve a grande comissão que Jesus deixou para nós. Lá, Jesus vai dizer que você vai por todo mundo pregando o Evangelho. E tem muita gente que acha que a missão está no id. Que a força do texto é o id. Mas a força do texto da grande comissão não é o id. A força do texto da grande comissão é fazer discípulo. É como se Jesus estivesse dizendo, enquanto vocês estiverem caminhando, enquanto estiverem no trajeto, enquanto estiverem no caminho, enquanto estiverem em transição, enquanto estiverem em movimento, enquanto isso acontecer, façam discípulos. E é isso que os cristãos daquela época fizeram. Enquanto estavam fugindo das perseguições, eles, então, estavam pregando o Evangelho. Então, hoje, a gente vai abordar três momentos marcantes de perseguição que o povo viveu. Nós vamos falar da perseguição, dos fatores que levaram à perseguição, da perseguição em si e o resultado dessa perseguição, que aconteceu depois desse tempo de perseguição. Então, são três momentos muito especiais no livro de Atos, três momentos muito marcantes e que a gente vai, então, compartilhar com vocês nessa manhã. O primeiro momento é quando, logo após o capítulo 4, que é quando Pedro termina de pregar perante o Sinédrio, e lá naquele capítulo 4 de Atos, Pedro faz afirmações a respeito da ressurreição de Jesus Cristo e os poderes que ali o povo vê em Pedro, Pedro atribui ao poder do Espírito Santo, ao poder de Jesus Cristo que opera nele. E por que que isso, essa primeira perseguição se deu? Porque, se você voltar as páginas da sua Bíblia um pouquinho, e eu quero te convidar a fazer isso, Mateus capítulo 28, lá é dito, no Evangelho de Mateus, que fizeram um movimento, fizeram uma organização para que a ressurreição de Cristo caísse em descrédito. Cristo, ele revolucionou, Cristo, ele transformou, Cristo, ele impactou profundamente, inclusive, a religião judaica, trazendo claramente que a salvação estava em Cristo Jesus através dele, por causa dele. Ele vai dizer isso, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai. Então, isso chocou profundamente a religião judaica. E por conta disso, então, quando Jesus vai à Cruz do Calvário, morre e ressuscita, se de fato houvesse a comprovação do Jesus ressuscitado, isso ainda teria mais problemas para a religião judaica. Então, o que que os governadores, aqueles que cuidavam das notícias, os seguranças, os soldados, o que que eles resolveram fazer? Mateus capítulo 28, a partir do verso 11, olha o que que vai dizer. Enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas dirigiram-se à cidade e contaram aos chefes dos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Quando os chefes dos sacerdotes se reuniram com os líderes religiosos, elaboraram um plano. Deram aos soldados grande soma de dinheiro, dizendo-lhes, Vocês devem declarar o seguinte. Os discípulos dele vieram durante a noite e furtaram o corpo quando estávamos dormindo. Se isso chegar aos ouvidos do governador, nós lhe daremos explicações e livraremos vocês de qualquer problema. Assim, os soldados receberam dinheiro e fizeram como tinham sido instruídos. E esta versão se divulgou entre os judeus até o dia de hoje. O que que acontece aqui? Criaram um cenário para dizer o seguinte. Não, Jesus não ressuscitou. Essa história de que o corpo não está mais aqui é porque foram lá, os seguidores dele foram lá no túmulo e roubaram o corpo dele para dizer que ele ressuscitou. Então, isso é mentira. Jesus não ressuscitou. Bom, aí vem Pedro, e nós já estamos então agora em Atos, e vem Pedro, e Pedro começa a pregar e a falar desse Jesus ressuscitado. E não somente isso, quando as pessoas olham para Pedro e veem o poder que ele tinha, Pedro aqui opera milagres, Pedro aqui faz discursos eloquentes, eles ficam incomodados porque lá no capítulo 4, versículo 13, eles estão incomodados porque Pedro não tem cultura. Pedro não é alguém formado na faculdade. Pedro não é um doutor. Pedro não tem a prerrogativa de ensino. Pedro não é um profeta. Pedro não é um escriba. Pedro não é um doutor da lei. Mas a intrepidez, a forma como ele agia e falava vai impactando muitas pessoas e muita gente vai se entregando e aceitando a Jesus Cristo como Senhor. Então, isso chocou demais. E por conta disso, então, começa-se a primeira perseguição. Eles prendem a Pedro, botam Pedro atrás das grades. Pedro fica um período lá. Depois, então, eles resolvem soltá-lo porque não tem muitas acusações com relação a ele. E dizem para ele, olha, vocês vão ter que parar de falar desse Jesus. E aí, o texto que nós tomamos por base agora pela manhã, o texto que eu acabei de ler, de Atos 529, é uma resposta de Pedro. O Pedro está dizendo, olha, eu não vou obedecer a vocês. Porque se eu obedecer a vocês, eu estou desobedecendo a Deus. E eu prefiro muito mais obedecer a Deus e desobedecer vocês. A ordem de Deus é melhor e maior para mim do que a ordem de vocês. E aí, o que acontece, então? Por conta disso, o que a organização religiosa decide, o Sinédrio decide fazer? Então, vamos prender todo mundo. Capítulo 5 de Atos é o momento em que o povo, então, desculpa, os doutores, os donos da religião, e os donos do poder, eles decidem, então, prender todos os apóstolos. Capítulo 5, versículo 17. Então, o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do Partido dos Sadduceiros, ficaram cheios de inveja. Por isso, mandaram prender os apóstolos, colocando numa prisão pública. Então, o que eles fizeram? Bom, já que Pedro não nos obedece, então nós vamos fazer o seguinte, vamos prender todo mundo. Prende todo mundo, e aí a gente vai dar um susto neles, e aí eles agora vão, então, parar com esse negócio de pregar desse Jesus ressuscitado. O que é que acontece? Acontece um milagre. A partir do verso de número 19, diz que o anjo vai lá, abre as portas do cárcere e bota todo mundo para fora. Os soldados que vão no dia seguinte para poder pegar esses homens e apresentar perante o Sinédrio, chegam lá e encontram as celas todas vazias. E aí, como resultado, eles ficam cheios de temor e vão dar um jeito de resolver a situação, mas aí os apóstolos se apresentam para eles e dizem assim, estamos todos aqui. Então, eles são levados perante o Sinédrio novamente, versículo 27, eles são levados perante o Sinédrio novamente, são interrogados, eles dão ordem para que parem de falar sobre esse Jesus. Eles não obedecem a esse Jesus e a perseguição, então, continua mais imponente, mais forte, porque eles não iam obedecer a esse processo do sumo sacerdote, do Sinédrio e desses que, então, estavam compondo esse poder religioso. Nesse momento, então, o que acontece? Aparece um homem chamado Gamaliel. E Gamaliel, ele é um homem, a partir do verso 34, você vai encontrar, ele é um fariseu, ele é mestre da lei, ele é respeitado por todo o povo, ele levanta-se então perante o Sinédrio e ele começa a dizer, olha, nós já vimos muitos e muitos homens que se diziam passar por homens de Deus, boca de Deus, e eles se afundaram, eles se acabaram na vida, a gente conhece muitas pessoas que falavam sem nome de Deus e que hoje, onde eles estão? O que eles fazem da vida? Então, vamos fazer o seguinte, diz Gamaliel, vamos soltar esses homens, porque é o seguinte, se não for de Deus, daqui a pouco isso passa, daqui a pouco ninguém mais vai lembrar desses camaradas aí. Agora, se for de Deus, diz Gamaliel, se for de Deus, nós não podemos lutar contra isso. Verso 39, se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. O que leva, o que motiva o Sinédrio a perseguir é porque eles pregavam o evangelho de Jesus ressuscitado. A perseguição se dá com prisões, os apóstolos e os seguidores de Jesus são presos. Gamaliel, então, aparece e diz, olha, não vai funcionar, vocês estão achando que prisão vai segurá-lo? Se é de Deus, não vai funcionar. E aí, qual é o resultado dessa primeira perseguição? Versículo 41, capítulo 5. Os apóstolos saíram do Sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Qual é o resultado da perseguição nesse primeiro momento? Eles ficaram felizes, alegres. Por causa da perseguição prometida? Não. Eles ficaram felizes por saber que isso que eles estavam vivendo, essa realidade do Jesus ressuscitado, era tão real na vida deles, que proporcionaram a eles um tempo de perigo por causa do nome de Jesus. Então, por causa do nome de Jesus, eles estavam dispostos a experimentar isso novamente e muitas outras coisas mais que, de fato, acabaram acontecendo com muitos desses apóstolos, com muitos desses seguidores de Jesus. Então, há o primeiro momento de perseguição, há o resultado da perseguição, e agora a gente entra no segundo evento que tem a ver com o Estevão. O capítulo 6 diz que muitas viúvas, muitas pessoas, estavam ficando sem serviço, estavam dependentes do serviço e não estavam sendo servidas, estavam passando por dificuldades. E aí, então, os que pregavam o Evangelho falaram assim, olha, não é bom nem que a gente pare de pregar o Evangelho, para sustentar e para ajudar essas pessoas, e também não é bom que essas pessoas continuem passando por dificuldades. Vamos, então, eleger, vamos levantar alguns homens, alguns homens, para ajudar na assistência a essas pessoas, para que a gente continue pregando o Evangelho. Dentre esses nomes que são levantados, existe o nome de Estevão. Estevão, então, ele passa a ser o que a gente chama de diácono, ele fazia diaconia, serviço, e ele, então, está servindo aquele povo, servindo aquelas pessoas. Mas Estevão, ele vai se destacando. Estevão, ele vai se tornando alguém que consegue falar também desse Jesus ressurreto. Capítulo 6, versículo 9, versículo 10, diz, versículo 8, Estevão, homem cheio de graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Serene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito que ele falava. Estevão estava cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo. E as pessoas iam lá para discutir e debater com ele a respeito do Jesus ressurreto, e Estevão, por estar cheio do Espírito Santo, conseguia, então, quebrar qualquer argumento e apresentar essa realidade, que era uma realidade do Jesus ressurreto. O que seria uma alegria? O que seria um prazer? Imagina você crer em alguma coisa e alguém apresentar argumentos convincentes, mostrar para você de que, de fato, aquilo que você cria e vivia estava errado. Seria muito bom, porque aí você, então, aprenderia a viver aquilo que era necessário para viver. Viveria bem, viveria de forma correta. Mas acontece exatamente o contrário. Verso 11. Então subornaram alguns homens para dizerem, ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Com isso, agitaram o povo. Os líderes religiosos e os mestres da lei e prenderam Estevão, levaram ao Sinédrio. Ali apresentaram falsas testemunhas que diziam, Este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei, pois ouvimos dizer que este Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Olhando para ele, todos que estavam sentados no Sinédrio viram que seu rosto parecia rosto de um anjo. Aqui começa a perseguição novamente. Como não conseguiam debater com Estevão, o que eles inventaram? Vamos inventar que Estevão está falando de alguma coisa que é mentira. Vamos caluniar contra Estevão. Processo de perseguição. Vamos dizer que Estevão não está fazendo, está falando algo completamente equivocado a respeito disso aqui, para que isso gere problemas à vida de Estevão. Perseguição. E o processo, então, se dá nessa temática de pegar Estevão, levar adiante a esses homens religiosos, prenderem ele e dizerem, olha, Estevão está agindo com blasfema. Estevão está denegrindo este lugar. Estevão está falando mal contra Moisés, está falando mal contra a lei. E aí, então, o sumo sacerdote chega para Estevão, capítulo 7, versículo 1, e diz, são verdade essas acusações? E olha que interessante, Estevão pega a história, você vai pegar o capítulo 7, lá do versículo 2 até o versículo 50, Estevão pegando o histórico de Israel, desde o princípio, contextualizando essa verdade que ele diria a partir do versículo 51. Do capítulo 2 ao versículo 50, do capítulo 7 de Atos, Estevão está localizando o sumo sacerdote, localizando esses que estavam ali compondo o poder religioso, dizendo, olha, eu vou explicar para vocês para que não haja dúvida. E ele, então, vai explicando. E aí, no versículo 51 do capítulo 7 de Atos, Estevão termina o seu discurso da seguinte forma, povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio dos anjos, mas não lhe obedeceram. Como é que Estevão termina o discurso deles? Dizendo, olha, vocês estão agindo igual aquele povo. Vocês estão agindo da mesma forma que aquele povo incrédulo agiu. Vocês receberam a informação, receberam essa verdade, mas simplesmente tomaram a decisão de não obedecer a essa verdade do Evangelho. Olha que intrepidez de Estevão. Estevão está diante do sumo sacerdote. Estevão está diante de uma possibilidade real de morte. Mas Estevão não abre mão de falar a verdade. Como diz o apóstolo Pedro, lá no capítulo 5, verso 29, eu prefiro obedecer a Deus. A perseguição sempre vai exigir de nós, irmãos, uma necessidade de resposta. A perseguição, seja ela velada, seja ela explícita, implícita ou explícita, ela sempre vai exigir de nós uma tomada de decisão. Estevão tomou a decisão. Eu não vou compactuar com vocês. Eu não vou abaixar a cabeça para vocês. Eu não vou dizer que vocês estão certos, quando na verdade vocês estão tremendamente errados. E Estevão, então, ele fala a verdade na cara do sumo sacerdote e na cara daqueles que estavam ali para julgar Estevão. E qual o resultado dessa atitude de Estevão? Você sabe muito bem, Estevão, então, eles ficam furiosos com Estevão, pegam Estevão, levam para fora do local, e então apedrejam Estevão. E Estevão, numa atitude de vida com Deus, olha para eles que estavam o agredindo e o matando, e dizem, Senhor, não coloque a culpa da minha morte no coração e no sangue desses homens. Essa atitude de alguém que decidiu viver obedecendo a Deus. E qual é o resultado desse processo, dessa segunda perseguição que nós encontramos aqui? Verso de número 4. Os que haviam sido dispersos, pregavam a palavra por onde quer que fosse. Veja, de novo, já que eu sou forçado a sair, eu sou forçado a deixar, então, enquanto eu estou fazendo isso, eu estou pregando o Evangelho. Terceira e última perseguição que eu quero compartilhar com você nesta manhã. Capítulo 12. Capítulo 12. Aqui, Herodes é aquele que vai, então, exercer a perseguição. Herodes, ele era o Petrarca, Herodes era um homem que queria ficar bem diante do povo e diante também da religião judaica. Ele sabia que, para isso acontecer, ele precisa fazer, agir, de alguma forma, contra os cristãos. Então, o que ele faz? Ele prende Tiago, que é irmão de Jesus, e ele mata Tiago. E quando ele faz isso, o povo se agrada. E os líderes religiosos se agradam também. Então, ele resolve continuar esse processo e ele prende a Pedro. Bom, já que eu matei Tiago e eles ficaram felizes, então eu vou prender Pedro e também vou dar um jeito em Pedro. Só que, quando ele prende Pedro, ele está no período da festa dos pães sem fermento. O povo está muito preocupado com a festa. É uma festa importante para o povo. Então, Herodes fala assim, Bom, eu não vou matar ele agora, porque se eu matar ele agora, pode ser o efeito contrário. A gente está em uma festa tão importante, então se eu matar ele agora, pode ser que o povo não veja alegria nisso. E aí, eu acabe me acusando de alguma coisa. Eu vou prender Pedro. Vou reforçar a prisão para que Pedro não fuja. Provavelmente, Herodes já tinha ouvido falar de outras fugas miraculosas que os cristãos experimentaram. Então, ele falou o seguinte, Comigo não. Então, ele coloca Pedro, diz o versículo 6, A organização era, eu vou dar um jeito de que nada nem ninguém consiga libertar Pedro dessa vez. Eu tenho o poder, diz Herodes, ou dizia Herodes, eu tenho o poder de deixar Pedro aqui e quero ver quem ousa tirar Pedro daqui. Nem Deus consegue tirar Pedro dessa prisão. Mas, o que Herodes não sabia? Que a igreja estava orando intensamente pela vida de Pedro. E aí, enquanto Pedro estava lá e diz a palavra de Deus que Pedro dormia, e essa expressão, Pedro dormia, é o somo profundo. Enquanto estava acontecendo, o anjo foi até lá, liberta Pedro, sai abrindo todas as portas possíveis. Pedro, até o momento que ele está do lado de fora, fora da cadeia, ele não consegue compreender o que está acontecendo, só depois se ele compreende. E como resultado dessa libertação, ele vai até a igreja reunida e ele se apresenta lá, dizendo que Deus o livrou e o salvou. E o povo fica feliz. Primeiro o povo fica meio assustado, achando que não era ele, mas depois o povo fica feliz em saber que Deus libertou a Pedro. E nesse momento, a igreja experimenta mais um livramento no meio da perseguição. Então, olha só, três ambientes, três situações que eu quero deixar para você nessa manhã, para a gente encerrar essa nossa palavra nessa manhã, na aula de hoje, deixar claro que diante das perseguições, tudo pode acontecer. Pode acontecer de Deus livrar da prisão? Pode acontecer. Pode acontecer de Deus milagrosamente tirar você dessa situação? Pode acontecer. Aconteceu com o Pedro. Aconteceu com o Pedro e os apóstolos lá no capítulo 5. Então, pode acontecer. E a gente louva a Deus por isso. Agora, pode acontecer por conta da perseguição a gente experimentar as mazelas da vida? Pode acontecer. Aconteceu com o Estevão. Aconteceu com o Tiago. Mas o que acontece na vida desses homens é que eles estão morrendo em prol do Evangelho. Eles estão sucumbindo em prol do reino. E que por conta de sucumbir em prol do reino, tudo faz sentido. Eu tenho certeza, certeza que o apóstolo Tiago morreu feliz por saber que estava morrendo por causa do Evangelho. Tenho certeza disso. Estevão morre e ele não morre reclamando. Ele não morre indagando. Ele não morre questionando. Ele louva a Deus e inclusive ora pelos seus algozes. Ele entende que por causa do Evangelho faz sentido isso. É o apóstolo Paulo que vai dizer que eu não tenho em nada minha vida preciosa a não ser que eu de fato compete o ministério para o qual Deus me designou. Ou mais à frente quando ele vai dizer que o viver é Cristo e o morrer é lucro. É gente que compreende que perseguição vai continuar acontecendo. Eu quero terminar a minha palavra afirmando a você nessa manhã que se você é um cristão verdadeiro, se você quer viver um cristianismo verdadeiro, você vai passar por perseguição. Você vai experimentar da perseguição. Isso é um fato. Gente que talvez goste de você, que aperte a sua mão, mas no momento que você se coloca numa posição de cristão e de não abrir mão da sua ética cristã, por exemplo, pessoas vão virar o rosto para você, pessoas vão abrir mão de você, pessoas vão começar a trabalhar contra você. Isso é uma realidade do Evangelho. Porque o Evangelho é assim. O Evangelho tem o poder de juntar pessoas, mas também de separar pessoas. Assim é o Evangelho. Então, se essa é uma realidade da sua vida, se você está vivendo esse Evangelho, eu quero dizer, continue, continue firme, continue vivendo essa verdade, porque de fato Deus há de lhe abençoar e mesmo no tempo de perseguição, Deus vai continuar contigo. E se tiver que você passar pelo vale da sombra da morte, passe com Deus, com a certeza de que Deus vai lhe guardar. E com a certeza de que Deus vai lhe levar para um local seguro se aqui você não mais estiver. Tá bom? Que Deus te abençoe nessa manhã, que essa manhã seja uma manhã proveitosa para a tua vida e para a tua história e que você experimente mais de Deus mesmo no tempo de perseguição. E continuemos crescendo lendo o livro de Atos dos Apóstolos. Deus te abençoe. Até logo. Tchau.